Tem, uma delícia. E tem um pessoal xingando muito no Twitter também, né? Sempre tem, né? Você tá acompanhando. A internet aqui tá ruim, não tava acompanhando, infelizmente, né? A gente que veio pra trabalhar também. Eu também não tô vendo nada. Eu nem vejo mais, nem não vejo. Ai, eu vejo tudo. É, Priscila. O que tão falando... Você viu mesmo? E aí, o que tão falando o quê? Eu sou movida ao Twitter. Mas tu tava aqui apresentando... Quando eu vejo que eu deslizei ali, eu já logo volto. Eu toda hora saio de palco pra ver o Twitter. Toda hora, toda hora. Priscila não, fala nem aí. Até hate? Tá nem aí pro que tá falando. Eu gosto de ler, porque eu gosto de ver onde eu errei, né? Tô como toda blogueira. É bom pra copiar umas piadas também. Alguém faz uma piada no Twitter, aí você fala como se fosse sua, assim. Total, total, total. A gente aqui tá apresentando um game show, que aí traz vários fãs pra cá. Não, agora não. Agora a gente deu uma pausa. Ah, eu achei que eu era fã que ia vir aqui. Não, não. A gente tá apresentando um game show, aí vem vários fãs aqui. Aí tem um de cada... um fandão aí, sabe? Eu vi que deu umas... Para de fazer desdém! Não, para que eu tô... Então fala você o nome de todo mundo que veio. Esses fandões vão te perseguir depois e tu não vem pedindo ajuda, não. Então fala você o nome de cada fandão que vem pra cá, vai. Posso falar. Então vai. A menina apresenta desde os sete anos atrás. Ela tem um cérebro, assim, do tamanho de um meteorito. Ah, mas ela já tá velhinha. Já, ela já tá velhinha. Antes, eu quero que você dê um recado, que eu sei que você veio trazer um recado importante pra gente. Mas eu vim aqui pra isso. E esse clima de premiação acabou inspirando o Jack Daniels. Afinal, existe um drink perfeito pra cada ocasião. E é claro que tem um drink perfeito também aqui pro Prêmio Multishow. E vocês que me acompanham nas redes sociais viram que eu e a Didi Wagner ensinamos alguns drinks bem facinhos e maravilhosos de fazer pra que vocês façam aí em casa e acompanhem essa noite maravilhosa com a gente. E a gente fez uma enquete pra vocês decidirem qual o drink mais combina com o Prêmio Multishow. E são eles. Jack Honey & Lemonade, Jack Apple & Tonic, o Maraco Jack e o Jack Fire & Ginger. E cada um combina muito com o momento diferente do Prêmio. Olha, mas ainda bem que os nossos seguidores são muito menos indecisos do que eu. E eles elegeram o drink favorito. Eu vou anunciar agora qual foi o drink que mais combina com essa premiação e essa noite. Vou olhar aqui na minha ficha. E o drink escolhido, o drink vencedor, foi o Maraco Jack. É isso aí, uma salva de palmas, galera, para o Maraco Jack. Ele mereceu. E eu sabia que vocês iam mandar bem. E aqui está ele, o grande vencedor, Maraco Jack. O próprio, o famoso. Você consegue fazer em casa. É só dar uma olhadinha lá no perfil de Multishow, que tem as receitas explicando como é que faz também. E é isso aí, gente. Vamos fazer um brinde, vamos comemorar. Viva a música brasileira, viva o Prêmio Multishow. Gente, peraí que a minha ficha tá de cabeça pra baixo. Agora foi. Estou aqui com elas, Ludmila e Bruna. A Lud que acabou de ganhar. Ó, o prêmiozinho dela tá do lado. E também foi o primeiro show da noite, né? Abriu, assim. Abriu. Arrasou. Eu acompanhei tudo daqui. Tava tudo impecável. Ai, obrigada, meu amorzinho. Você arrasa, né? A gente se esforça. Ai, é isso. A Bruna belíssima também aqui. Você já viu esse coul? Você já viu o coul da Bruna hoje? Já. Tá todo de fora, o coul. Eu aqui... Agora eu entendi. Agora eu entendi. Ai, obrigada, meu amor. Não, mas tá belíssima. As duas, belíssima. Eu também tava acompanhando aqui na hora que vocês chegaram no tapete vermelho. A gente chegou chegando, né? É, daquele jeito. Tava toda bonita. E aí, gente, como que foi a preparação pro show de hoje, assim? Foi difícil escolher as músicas? Cara, eu tô numa agenda muito batida, muito corrida. Então, a gente não teve muito tempo pra ensaiar. Eu acho que eu ensaiei dois dias, foi, amor? Aham. Dois dias. Eu ensaiei dois dias. No máximo. E tem uma coisa que eu vou postar no Instagram, que ninguém sabe. Ontem eu tive uma crise na coluna. Então, hoje eu passei o dia na minha quiropraxia. Ontem também. E me apresentei com a coluna meio... Mei lá, me cá. Imagina. Eu fiquei desesperada. Quem vê, quem vê... Quem vê, nem imagina. Quem vê close, não vê corre, não é? Quem vê close, não vê corre, não é? Quem vê close, não vê corre, não é? Mas foi bom, né? Foi bom, foi bom, foi bom. Foi ótimo, foi mara. Ai, Isa! Eu queria tanto ver a dela. Ela agora tá se apresentando. Olha que linda. Ela passou aqui agora há pouco. Perfeita. Eita, toma. Olha que linda, que linda. E você foi indicada apenas, assim... Seis indicações, né? É. Como você se sentiu? Ganhou uma? Já? É, me senti feliz, né? Com as indicações e tal. Foi bem legal. Mas fiquei mais feliz de ver muito mais gente aqui no prêmio, sabe? Sim. Pessoas muito talentosas que a gente não via há anos sendo indicada, sendo reconhecida pelo prêmio. Hoje eu vi muita gente aqui, então acho que missão cumprida. Tô muito feliz por isso. E voltar também, né? É o meu primeiro prêmio trabalhando. Eu vim como convidada o ano passado. Mas é muito legal, né? Poder rever a galera. Muito bom te ver aqui, porque você é muito boa. Obrigada. Fazendo isso. Obrigada. Eu já te vi algumas vezes, tá? Ah, eu amo seus conteúdos, pequena Lô. Obrigada. Você é massa demais. A gente já dançou juntas, né? Só não me levou pra dar a voltinha aí, né? Não, mas isso a gente... Pois é, né? Todo mundo. Não, mas isso a gente arruma, gente. Para, o que você tá falando? Gente, então é isso, né? Hoje mais tarde tem, né? Já já, né, menina? Já, amor. Isso eu acho que é a última cantagem. Te espero lá, hein? É isso, então tá. Já ficou aqui um convite. Ela trocou de roupa, mulher. Olha que linda. Minha amiga, cara. Minha amiga. Maravilhosa. Orgulho. Gente, então obrigada. A gente se vê depois. A gente se vê depois, sabe? Com certeza. Para, para. Vou esperar. Beijo. Obrigada. Parabéns, viu? Muito obrigada. Até a próxima.